Ai, 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 chegou a hora de ser do contra, mas como um bom crítico, que eu acredito ser, eu vou tentar fazer isso de uma maneira argumentada. E o maior elogio que eu posso receber de vocês, não é vocês concordarem comigo, mas é vocês virem aqui na caixa de comentários e me falarem João, os seus argumentos fazem sentido, a sua crítica está bem embasada, bem argumentada, mesmo a gente não tendo uma opinião, uma análise parecida do filme. E eu estou falando, obviamente, sobre Blonde, que acabou de entrar no catálogo da Netflix, e eu acredito que há dois erros principais que muitas pessoas, não todas, que estão desgostando do filme, fazem na análise, e não é só desse filme. O primeiro é confundir o que o filme critica, expõe ou apenas retrata, como a ideologia do filme. É atribuir ao filme uma moral, que, pior do que isso, precisa se alinhar à sua, e se o filme não se alinhar à sua moral, à sua ética, à sua ideologia, todo o restante cai por terra. E também, obviamente, como eu falei, muitas vezes essas pessoas não estão nem criticando a ideologia do filme, mas elas estão criticando os comportamentos que estão apenas sendo retratados na tela, ou os comportamentos dos personagens, e muitas vezes até de uma forma crítica. Isso é muito comum, assim como o segundo erro que eu vejo muita gente cometendo, que é achar que, pelo fato de ela ter se sentido incomodada, de ela ter se sentido desconfortável durante a exibição do filme, isso significa que o filme é de má qualidade. Ou seja, todos os filmes, dentro dessa ótica, deveriam te agradar, deveriam te tirar da sala de projeção, ou então, né, fazer você fechar o laptop depois de assistir ao filme na Netflix, se sentindo bem. Quando, na verdade, a arte, e todas elas, não só o cinema, tem o poder de causar todos os tipos de reações. Muitas vezes a proposta de uma obra artística não é te deixar feliz, não é te emocionar, não é te fazer rir, não é fazer você ficar com medo, mas é justamente causar um incômodo, pra que, através desse incômodo, de forma catártica, você consiga se olhar no espelho, você consiga analisar as questões que estão sendo abordadas pelo filme, e a experiência artística, nesses casos, estaria completa nessa análise, nessa reflexão que você faz sobre aquilo que está sendo jogado, de forma intrusiva mesmo, na tela, pra que você não tenha como olhar pro outro lado. E no caso de Blonde, isso é ainda mais importante, porque o fato de o filme representar uma experiência subjetiva, uma experiência catártica, e em muitos casos, em muitos momentos, uma experiência impressionista, e eu vou explicar porquê mais pra frente, são uma opção narrativa e estética dos realizadores, principalmente do diretor Andrew Dominick. Recortando momentos diversos da vida e carreira de Norma Jean Mortensen, mais conhecida como Marilyn Monroe, que aqui ganha o rosto de Ana de Armas, Blonde adapta o livro homônimo e polêmico de Joyce Carol Woltz, pelas mãos do cineasta Andrew Dominick. Especulando de forma livre e assumidamente ficcional, a turbulenta vida pessoal de um dos maiores ícones da história de Hollywood e da cultura pop mundial. Como eu disse na sinopse do filme, a Joyce Carol Woltz já começa o livro dela assumindo que ela está fazendo uma interpretação livre, uma ficcionalização, uma dramatização de eventos da carreira e da vida da Marilyn Monroe, e não necessariamente se apegando à fidelidade aos fatos. Portanto, eu não acho que uma análise que tem que ser feita desse filme seja a de pegar o que é real, o que não é, o que é ficção, quais são os rostos, os nomes, as situações que são trocadas, quais são as mudanças. Porém, uma coisa que não dá pra negar é que, em primeiro lugar, se você já leu alguma biografia mais fiel à vida da Marilyn, a maioria das questões mais polêmicas que a gente vê aqui realmente aconteceram na vida dela. Ela é, sim, uma vida cheia de traumas, cheia de abusos e uma vida inteira lutando contra uma solidão e uma ausência paterna e também uma ausência de referências emocionais na vida dela que, de uma forma ou de outra, provavelmente a levaram a um fim prematuro e trágico como ela teve. É claro que a Joyce Carol Woltz tem uma especulação. Aí, sim, ela faz um trabalho de adivinhação, ela tem uma teoria em relação ao que poderia ter acontecido com a Marilyn nos últimos dias, semanas e meses da vida dela, né? Como que ela teria morrido, mas o que dá pra dizer é que tudo que veio antes realmente foi marcante na vida da Marilyn. E eu digo mais, qualquer pessoa que já leu sobre a Era de Ouro de Hollywood ou então se você, sei lá, ouve um podcast, tem um podcast lá que é o You Must Remember This, que é o melhor podcast sobre a Hollywood clássica Era de Ouro de Hollywood, disponível aí nas plataformas e que tem uma temporada inteira dedicada exclusivamente às dead blondes ou seja, às loiras mortas dos anos 30, 40 e 50 porque tem muitas atrizes dessa época, atores também, mas principalmente atrizes com uma trajetória muito parecida à da Marilyn e inclusive muito parecidas com a da Marilyn do livro da Joyce Carol Woltz e do filme do Andrew Dominic que eram mulheres que eram exploradas não só juridicamente, não só do ponto de vista de regulamentação ou falta de regulamentação do trabalho de atriz e de ator em Hollywood e também mentalmente e fisicamente. A Marilyn do livro da Joyce Carol Woltz e do filme do Andrew Dominic é uma mulher que num meio, sim, muito misógino não era considerada uma mulher digna de casamento uma mulher digna de ser dona de casa então ela era uma mulher que era de todos esse era o pensamento da época especialmente numa indústria machista como a de Hollywood pra esses homens, a Marilyn era vista como alguém que os devia a algo através de tudo que ela fazia das fotografias, dos filmes, de toda a sensualidade é como se ela estivesse na cabeça deles prometendo algo e essa é apenas parte da tragédia que é a vida da Marilyn Monroe como eu falei anteriormente a escolha narrativa do Andrew Dominic é fazer o filme de um ponto de vista subjetivo ou seja, a gente acompanha tudo que acontece com a protagonista através do ponto de vista dela e através da catarse o filme nos convida a sentir a angústia a sentir as humilhações e a sentir os abusos também sofridos pela Marilyn ao longo de tantos anos da vida dela isso é percebido não só através do uso ostensivo da câmera subjetiva então muitas coisas que acontecem no filme a gente vê realmente através dos olhos dela ela tá chegando numa premiere de um filme e a gente vê aqueles homens com aquelas bocas imensas gritando e babando e aquele monte de flash ou então nesses planos subjetivos toda a deformação toda a instabilidade da câmera toda a deturpação do que tá acontecendo ao redor dela respeita essa lógica subjetiva de a gente estar acompanhando o mundo da maneira frágil da maneira muitas vezes desequilibrada da Marilyn Monroe e uma decisão que eu acho muito legal do Andrew Dominic e também do diretor de fotografia é que como o diretor confia muito na Ana de Armas ele usa bastante os closes ou os planos um pouco mais aproximados da Ana de Armas e nesses momentos a câmera se estabiliza um pouco mais porque nesse momento quando a gente tá vendo ela de forma objetiva toda essa personalização toda essa internalização do que ela tá passando a gente percebe pela atuação pelas expressões da Ana de Armas por outro lado quando a gente vê o mundo ao redor dela isso vai acontecer através de forma impressionista como eu falei anteriormente da linguagem do filme dos ângulos da saturação do foco da imagem da instabilidade da imagem através do chacoalho da câmera porque a linguagem do filme obedece a lógica psicológica e interna da protagonista e isso é a lógica básica do movimento impressionista a Ana de Armas obviamente é muito importante nesse processo de nos convidar a viver esse pesadelo ao lado dela ao lado da Merlin porque principalmente ela toma uma decisão que eu considero acertadíssima que é de não apenas ficar imitando a Merlin mas pegar as expressões dela e conseguir fazer um link entre a interpretação da Merlin na frente das câmeras e também a interpretação dela diante das pessoas da vida real dela são poucos momentos em que a gente percebe na interpretação da Ana de Armas que a Merlin está realmente tranquila realmente relaxada realmente sendo ela mesma se permitindo pelo menos tentar ser ela mesma sem as máscaras sem os muros que a vida obrigou ela a construir ao redor dela esses momentos normalmente são coloridos eu não acho que o filme estabelece uma dinâmica muito clara em relação a quando vai estar colorido e quando vai estar preto e branco mas existe sim uma lógica de os momentos de maior sofrimento de os momentos de maior humilhação serem em preto e branco por motivos que são óbvios mas que são funcionais e é claro que esses momentos de alívio são imediatamente substituídos por cores que são representativas de uma tentativa de esperança de vida nessa lógica que eu falei que a Ana de Armas assume como atriz como intérprete nessa atuação que eu considero uma das maiores atuações do ano ela precisa estar presente em todas as premiações da temporada no final do ano de saltar entre vários níveis de interpretação que a ótima atriz que a Marilyn era está fazendo tanto na frente das câmeras quanto atrás o filme também faz alguns cortes que são bem disruptivos pra mostrar como a Marilyn usava elementos da vida dela elementos da memória dela principalmente as memórias doloridas pra utilizar isso como ela era admiradora e aluna inclusive em determinado momento do método de Stanislavski na composição dos personagens dela é claro que isso é feito de uma maneira óbvia mas é uma maneira eficiente o filme salta né de tempos diferentes salta de flashbacks pra momentos que a Marilyn está filmando e a gente consegue perceber de uma maneira muito clara a articulação dentro dela nessa lógica que ela tinha assumido pra ela de compor as personagens usando as dores que ela vivia na vida real existem exageros? é claro que existem exageros por exemplo tem aquele momento em que ela está olhando as estrelas que é lindo que é uma cena linda mas aí as estrelas viram os espermatozoides pra fazer um racor ou seja fazer uma transição na montagem que se supõe elegante mas que eu acho que acaba sendo tola eu nem acho que é vulgar eu acho que é tola mesmo num filme que é tão envolvente que é tão imersivo esse tipo de distração nos tira da experiência do filme pra pensar nossa mas que bobagem do diretor eu entendo também por exemplo a insistência dele de usar aquelas imagens dos fetos criados em CGI num CGI bem evidente mas eu também não acho muito necessário apesar de toda a subtrama envolvendo as diversas gravidezes e abortos da Marilyn ser importantíssima na construção psicológica mental do arco da protagonista mas eu acho que esse tipo de elemento visual e narrativo que o diretor usa acaba sendo um pouco adolescente no pior sentido mas eu não acho que isso é predominante na narrativa tem também aquele momento ou acho que acontece mais de uma vez em que a gente tá vendo o aborto e aí tem um breve plano ali de alguns segundos de dentro do canal vaginal da Marilyn eu acho que é desnecessário apesar de e eu repito aqui essas imagens gerarem desconforto e isso eu acredito que é sim uma maneira válida de despertar esse nosso desconforto porque é uma situação desconfortável é uma situação que é basicamente uma cena de terror o que me leva a um ponto importante e que eu fico me questionando quando eu vejo as críticas muito negativas irem apenas pra esse lado da moralidade apenas pra esse lado da exposição do corpo da Ana de Armas como se mulheres não fossem vistas nuas desde que o cinema é cinema desde que a fotografia é fotografia e muitas vezes homens também com propósitos diferentes é óbvio com uma exposição muito menor muito menos selvagem muito menos intrusiva mas esse é um outro assunto uma coisa que eu não entendo é como as pessoas vão destruir o filme dar uma estrela falar que o pior filme do ano e não perceberem pelo menos as competências técnicas que são óbvias do filme o filme tem uma fotografia que é belíssima não só por ser tão útil na narrativa por ser tão clara e inteligente na maneira que ela articula os temas do filme como também pelo ponto de vista meramente estético assim como a atuação da Ana de Armas e de todo o elenco eu não consigo entender como que as pessoas vão destruir o filme apenas por um motivo que não agradou elas e que não agradou como eu falei já já expliquei bastante aqui porque não quer agradar esse é um erro dividido em dois porque é sim um equívoco você achar que a crítica é uma baliza do filme como se a crítica tivesse vindo antes primeiro eu estabeleço aqui o molde eu estabeleço a gramática e a moral do filme e os filmes vem depois pra se encaixar na minha moral e se eles não se encaixam eu vou descascar banana no filme e por outro lado ou simultaneamente eu acho que é um erro também analisar os filmes através de um viés único e que não tem espaço pra discussão de outros elementos que compõem uma obra complexa como é um filme eu acho ótimo que o filme esteja recebendo uma recepção mista uma recepção controversa gente que ama e gente que odeia se a pessoa odeia o filme por causa desses motivos que eu falei porque não se encaixam dentro da moralidade que ela estabeleceu pra arte que ela aceita consumir eu acho que a pessoa tá fazendo um desserviço mas se a pessoa detestou o filme que eu amei ou vice-versa se for um filme que eu detestei e ela amou e ela estiver usando argumentos não só morais não só éticos mas cinematográficos narrativos culturais pra analisar aquela obra e pra promover discussão reflexão eu acho que eu e os outros críticos estamos fazendo um bom trabalho de dar pra vocês olhares diferentes pra que vocês possam também desenvolver o olhar crítico de vocês esse é o papel da crítica na minha visão eu quero muito saber em relação a esse filme eu tô curiosíssimo você gostou não gostou você concorda com quais pontos que eu apresentei nessa crítica você discorda de quais pontos respeitosamente me diz aqui embaixo e como eu sempre convido vocês curtam esse vídeo se inscrevam no canal me sigam lá no instagram cliquem no sininho e em sempre pra sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui e eu acho que por hoje é só um abraço tchau tchau